Música Olha que bom, eu que vou fazer Escolher todas as músicas dos nossos vídeos, tá? Tá bom Eu tô com um acerval bom, um acerval Arsenal, muito bom Demorou? Demorou Demorou Para Para o que, oh? Você vai estar no meio aqui, oh O que? Ai, caralho PENTRIC FLOR doing Em Caralho I'm gonna go where the spirit guides all along My silhouette is fading Past the point of safe return I'm gonna go where the spirit guides all along I'm searching for paradise For the time of my life I'm searching for paradise That I just can't seem to find I'm searching for paradise I'm gonna go where the spirit guides all along All along I'm searching for paradise That I just can't seem to find I'm searching for paradise For the time of my life I'm searching for paradise I'm searching for paradise I'm searching for paradise